Eu vou agora trazer informações a respeito de discussão em torno do selo Unicef. A educação, Lídia, sempre foi uma marca na cidade de Terezina, né? E hoje teve evento para tratar do assunto. É, o prefeito doutor Pessoa participou aí de uma atividade do selo Unicef aqui na capital e fez anúncios importantes, Joelson, como aí confirmando que fará uma reforma administrativa. Vamos acompanhar. Terezina cedia o primeiro fórum comunitário do selo Unicef. O evento teve a presença do prefeito doutor Pessoa, que destacou os investimentos na educação municipal. Como parte da metodologia do selo Unicef, a capital deve criar espaços de participação dos adolescentes. E no evento de hoje, foi criado o Núcleo de Cidadania do Adolescente, o NUCA. Cada unidade de ensino, hoje nós temos 20 unidades que participam efetivamente do PEN Unesco. E aí, dessa forma, você tem os projetos que são desenvolvidos lá, são inseridos em uma plataforma, apresentados, e garantindo assim essa certificação por parte do Unicef e da Unesco. As discussões sobre os avanços na educação ocorrem em meio à greve dos professores. A categoria mantém o movimento mesmo após a Justiça decretar a ilegalidade. A gente gostaria muito que os professores, após a determinação judicial, a determinação do desembargador Otto, pela ilegalidade da greve, que os professores já tivessem retornado para a sala de aula. Mas nós também entendemos que eles estão dentro de um tempo legal de notificação e de reconsideração sobre a decisão do desembargador para, junto à categoria, decidir pelo retorno. Noga explica que, para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, a Prefeitura não teria condições de conceder um aumento acima dos 16%. A Prefeitura tem sempre que trabalhar dentro da responsabilidade fiscal, trabalhar com aquilo que é legal. Não é o que as pessoas esperam, mas aquilo que a Prefeitura, de uma forma legal, transparente, prova, pode conceder de reajuste. E, nesse sentido, a informação que temos da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Governo, é que nós já chegamos ao nosso limite. A Prefeitura, desde sempre, trabalhou com o limite até onde ela poderia ir. Então, não existe possibilidade, não existe perspectiva, até onde eu sei, de um aumento para além dos 16%. Depois de avaliar a saída da Secretaria de Educação, Noga Cardoso decidiu ficar no cargo e se descontemplado na gestão de doutor Pessoa. Eu sigo contente, feliz com o doutor Pessoa, à frente dessa que é uma das maiores responsabilidades na gestão pública de Terezina. Está à frente de uma grande secretaria, atendendo os interesses da população de Terezina na área de educação. Sobre a administração, o prefeito garante que uma reforma administrativa deverá começar no próximo mês. Vai, com certeza, bisuloto. Estourando o início do mês que vem e as coisas estão acontecendo. Tá aí, vamos para essa questão da reforma administrativa, Lídia. O doutor Pessoa vai fazer uma reforma com que objetivo, qual é o objetivo, no ponto de vista político dessa mudança? Olha, Joelson, em 2021 a gente acompanhou uma reforma administrativa, mudanças na gestão, criação de cargos. Agora é uma reforma motivada por dois fatores. Tem aí a saída do prefeito doutor Pessoa do MDB, o rompimento do prefeito com o seu ex-partido. Isso, é claro, vai repercutir na saída dos MDBistas que ocupam cargos na gestão municipal. Não significa que todos os MDBistas que hoje estão na gestão vão perder os seus cargos, porque existem lideranças do partido que possuem uma relação pessoal com o prefeito doutor Pessoa e podem permanecer no cargo. Mas aqueles MDBistas mais ligados ao presidente da Assembleia, o deputado Temi Stocles Filho, de fato, esses devem deixar a gestão do prefeito doutor Pessoa. Além disso, Joelson, teve aí a questão da legislação eleitoral, que era candidato a deputado, teve que deixar o cargo e isso também deu uma mexida na formação do primeiro escalão da administração municipal. E na Câmara de Teresina a gente acompanha um movimento, a formação de blocos parlamentares, blocos formados por vereadores que até o momento, vereadores que não estiveram na base do prefeito doutor Pessoa no início da gestão, aos poucos foram ingressando na base aliada e esses parlamentares agora querem espaço na administração municipal. Então, eles criaram esses blocos partidários com a coordenação do líder do prefeito, o vereador Renato Beger e agora eles querem ocupar esses cargos e esperam essa reforma administrativa que o prefeito disse aí que deve acontecer em maio. Elivaldo Barbosa, MDBista como João Henrique Souza, por exemplo? Sai da cota do MDB, ele hoje tem voo próprio, digamos assim, prestígio próprio e entra na cota do prefeito doutor Pessoa. Pelo menos o ex-ministro, o secretário do Planejamento, ele atuou fortemente na busca da estruturação dos republicanos aqui no Piauí, especialmente em Teresina. Aí no MDB, dando nome aos personagens, por exemplo, a ex-deputada Ana Paula, que emplacou o filho da SDU Norte, Daniel Carvalho, que é suplente de vereador. Mas houve uma frustração do Palácio da Cidade porque Ana Paula é hoje pré-candidata a deputada estadual não pelos republicanos, que era uma expectativa do prefeito, e sim pelo MDB, que hoje é um partido fora do raio político ou da circunferência política do prefeito da capital. Então é um cargo aí ameaçado, digamos assim, para continuar com o suplente de vereador. Da mesma forma, outras funções, como da SDR, que é a Superintendência de Desenvolvimento Rural, tem lá o Ricardo Monteiro como secretário, ele que é ligado ao presidente da Assembleia Temista Cruz Filho. Ele que saiu do cargo quando houve o rompimento do então prefeito Firmino Filho contra o MDB, foi um dos primeiros a sair. E pode sair agora também com esse novo rompimento. Aí fica a dúvida, Joelson, com relação à SDU Leste. Lá é o vereador Zenito. Por quê? Sudeste, melhor dizendo. Lá é o vereador Zenito, é do MDB. O vereador tem as mãos muito largas, então ele abraça o doutor Pessoa e permanece abraçado com o Temista Cruz Filho. Aí, qual será a posição do prefeito em relação a Zenito na SDU Sudeste. E outro detalhe, Zenito, no primeiro escalão da prefeitura, garante um aliado do prefeito também na Câmara Federal. No caso, o vereador Joaquim Caldas, que ele é suplente, primeiro suplente. Se Zenito voltar para a Câmara Municipal, ele sai do mandato. E ele que seguiu também no MDB, até porque, por causa da janela partidária, ele não pode mudar de partido. Exatamente. Está aí a Livaldo e a Lídia trazendo as informações.